Pelé foi obrigado pela Justiça de São Paulo a fazer um teste de paternidade. O material genético do rei do futebol vai ser coletado na casa dele. O Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo ainda vai determinar o dia e a hora para que o ácido seja cobrado. Por isso, por conta disso, o tricampeão mundial ainda não foi citado oficialmente e vai poder acionar seus advogados caso não queira colaborar. A Justiça ainda vai intimar Pelé pessoalmente a estar em um dia e horário específico para a coleta do material genético. A ação foi registrada por Maria do Socorro Azevedo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Metrópolis entrou em contato com a assessoria de imprensa de Pelé, mas ela não se pronunciou sobre o caso.